O que os anjos têm asas, mas não têm costas, nós já sabemos. O que não sabemos, mas vamos ficar já já a saber, é se eles aguentam debaixo de água. Estamos preparados para entrar e ver qual de vocês aguentam mais? Bora, em três, dois, um. Já cá estão os dois, vamos ver quanto tempo é que eles aguentam, afinal qual deles é que vai aguentar mais? O Sérgio está a fazer um bocadinho de força. Qual dos manos cruzado é o verdadeiro peixinho? Até agora tudo bem, já passaram uns 20 segundos. O Nelson. 28 segundos. Muito bom. Eu fiz 26, não é? Tu pá, uns 26, 25, 26. Vamos à desforra? Eu acho que sim. Um, dois, três. Vamos ver quanto tempo é que eles vão aguentar. Ai, 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 o Sérgio vai-te mandar. Vamos ver quem vai ganhar. Sérgio ou Nelson. Vamos ver. O Sérgio já está de lado? Está o Piné-Sol. O Nelson... O Nelson está-me a fazer córtex. O Nelson... O que é que ele está a fazer? Isto quer dizer o Piné-Sol. Aí vai ele. É uma nova técnica, assim vai aguentar muito mais. Ele está armado em Andréia Rodrigues. Versão masculina. Mas eu acho que ele consegue. Acho que ele vai ao 1,22. Olha, 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 olha. Na escola no Vale. O que é que ele vai fazer? É pá. Lá. Na escola no Vale. Isto aí é um. Isto está lá bom. Muito bom. 57 segundos. Parabéns. É verdadeiro peixe. Isto é... Agora a terceira fazia tipo 30 minutos. Os anjos não têm costas. Mas desculpa, vamos repetir. Pessoal, vamos repetir. Pessoal, vamos repetir. Pessoal, vamos repetir. Pessoal, vamos repetir.